Antes de sair para o intervalo, deixo-lhe aqui com os números do Totoloto Nacional e do Joker, extraídos há momentos em direto aqui na televisão de Cabo Verde. Totoloto, 12, 14, 24, 26, 36 e 41. 12, 14, 24, 26, 36 e 41. E o Joker, 831, 078, 831 mil e 78.